A Gisele pergunta o seguinte, eu tive uma crise de bronquite asmática junto com o coronavírus. Foi muito difícil, mas sobrevivi sem ir para a emergência. Fiquei sob orientação médica em casa e depois de 45 dias procurei uma alergista conforme a orientação. A alergista me passou o clenil duas vezes ao dia e por 30 dias um dilatador para as vezes a herpes. Depois de dois meses, a alergista me apresentou o tratamento da bronquite com o uso da vacina. Mas infelizmente, devido a minha situação financeira, não pude iniciar. Minha pergunta é, posso continuar usando como imunização a bombinha de clenil? Já que no momento não posso pagar as vacinas? Primeiro que o clenil não faz imunização. O clenil é um remédio maravilhoso, muito bom. Uma indústria de excelência que produz essa medicação, mas não é uma medicação de imunização. É uma medicação, é um cortico inalatório que faz parte do tratamento da asma alérgica. E que diminui o processo inflamatório dos bronquios. Diminui então a hiperresponsividade bronquia a longo prazo. Então, não confunda imunização com o uso de clenil. E você deve continuar, não deve parar. Usar o bronco de datador também eventualmente. E também lembrar da questão das doenças virais. Porque as doenças virais, não estou falando aqui em específico ao Covid-19. Porque o Covid-19 é uma doença nova. Muita coisa a gente está aprendendo. E ela não é exatamente igual a uma gripe, um resfriado, seja lá o que for. Mas usando como modelo a gripe, a gente quando pega a gripe, a gente pode agravar o nosso processo alérgico e as nossas crises de asma alérgicas. Por quê? Porque o vírus entra em contato com o organismo da gente e ele bagunça a nossa imunidade, ele bagunça o equilíbrio imunológico. A gente tem um equilíbrio chamado TH1 e TH2. Então, quando a gente tem o contato com determinados vírus, alguns vírus podem fazer um desequilíbrio. E o vírus da gripe é um vírus que potencialmente pode desenvolver esse desequilíbrio. E pensamos também, conjecturamos, ainda não temos uma certeza, um consenso mundial, conjecturamos que isso com o passar do tempo a gente está observando isso acontecer dos nossos pacientes, conjecturamos que um paciente também com o Covid-19, ele pode ter um desbalanço imunitário, fazendo com que ele fique mais reativo às doenças alérgicas, dentre elas a bronquite. Você já ouviu falar naquela gripe mal curada? O paciente que pega uma gripe e não fica curado, fica com um problema apresentando durante muito tempo. Ou seja, a febre já foi embora, a dor no corpo já foi embora, mas a tosse continua, a falta de ar continua e às vezes perdura por cinco, seis meses, um ano. Peguei uma gripe, mas é uma gripe mal curada, sabe? Ainda estou com a gripe. Não, a gripe já foi embora, o vírus influenza não existe mais no seu organismo, ou seja, não tem mais o vírus circulante. Porém, esse vírus deixou uma cicatriz, ele deixou uma desregulação, ele realmente bagunçou com o sistema imunitário do seu organismo e essa bagunça do sistema imunitário, então, fez com que você desenvolvesse esses sintomas. Acontece também muito em criança pequena, criança que tem bronquiolite. Então, uma criança que pega bronquiolite, ela tem muito mais chance de desenvolver asma no futuro do que uma criança que não pega bronquiolite. Por quê? Porque o vírus sensicial respiratório, o vírus da bronquiolite, quando entra no organismo, ele deixa essa bagunça horrorosa e faz com que o sistema imunitário da gente também, ele fique desregulado. Então, em relação a você, provavelmente a médica, ela entendeu que você pegou o Covid-19, houve essa desregulação do sistema imunitário e uma das estratégias para você regular, uma das mais eficazes estratégias para você regular é justamente o uso da vacina, porque a vacina é o único tratamento que muda a história natural da doença, é o único tratamento que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, é o único tratamento que realmente vai regular esse sistema imunitário, ou seja, regular as células TH2 com TH1, fazendo com que você tenha, então, novamente um equilíbrio, uma homeostase corporal. E produz também anticorpos bloqueadores da classe GG4 e também os linfócitos TCD3, CD25, FOXP3, que são os linfócitos T reguladores. Então, Gisele, provavelmente foi isso que a médica entendeu em relação ao seu caso específico. Eu, particularmente, daria muito crédito a essa colega, é uma colega que conduziu bem o teu caso, e eu procuraria novamente ela e tentaria encontrar uma solução, ou até que ela indicasse um lugar mais em conta onde você pudesse comprar vacina, ou até gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. São poucos os lugares, é insuficiente a oferta para a demanda de pacientes com alergias, mas há lugares do SUS que fornecem gratuitamente a imunoterapia, tá bom? Um abraço, Gisele. Obrigado pela sua pergunta. E aí E aí E aí E aí